Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra, que muda, se permanece em nós. Ó Deus do Senhor, vem sobre a terra. E o céu é o reino de cá ouro da A coroa do bom Jesus Aleluia, salte, morte, glória Que te glória, retenca a luz Esperança, salte, morte, glória Que te glória, retenca a luz São Deus, santos, graus e bendito Revenito no reino da luz Vem derrubar sobre os pobres abritos E o amor de graça e luz Como o reino sempre a coroa A coroa do bom Jesus Esperança, salte, morte, glória E de glória, retenca a luz Esperança, salte, morte, glória E de glória, retenca a luz Socorrer nossos filhos queridos Vem do alto da cruz, não tem paz Interterir seus humildes perdidos Seus humildes gigantes reais Vem do centro da coroa A coroa do bom Jesus Esperança, salte, morte, glória E de glória, retenca a luz Esperança, salte, morte, glória E de glória, retenca a luz Não tem paz, não tem paz, não tem paz Não tem paz, não tem paz